A fraternidade transforma consciências e orienta o sentido de nossas vidas como dom e compromisso para construir a convivência solidária em nossas famílias, na sociedade e em nosso planeta. Ver, sentir compaixão e cuidar dos mais necessitados e do meio ambiente são gestos do bom samaritano, que estimulam a construção de um mundo mais justo, fraterno e sustentável. Campanha da Fraternidade 2020. Realização CNBB.